E aí concorrência, abaixa a cabeça pro lado de calçada que o Ronaldo brabo vai passar o filha da puta E não olha pra trás não É o bicho, é o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho Vou fuder a buceta dela, tranquilão trocando o tiro É o bicho, é o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho Vou fuder a buceta dela, tranquilão trocando o tiro É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Vou fuder a buceta dela, tranquilão trocando o tiro Foda pro cidadão, pulão, trocando tiro Nois é envolvido, profissão, perigo Você tá vagabunda na piroca de manito Você tá vagabunda, você tá vagabunda Você tá vagabunda, você tá vagabunda Na piroca de manito Você tá vagabunda, você tá vagabunda Toque de recolher, de começo do ano Avisa pra emboisada, nós vai descer roubando Não vai descer roubando, não vai descer roubando Avisa pra emboisada, não vai descer roubando Não vai descer roubando, não vai descer roubando Avisa pra emboisada, não vai descer roubando Não vai descer roubando, não vai descer roubando Tu lavando louça, tu lavando roupa Tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda o que tu quer fazer E ae concorrência, abaixa de cabeça pro lã de calçada que o Ronaldo brabo vai passar o filho da puta! Oh!